Bem pessoal, vamos agora iniciar o terceiro vídeo da série Como você faria essa soma no Excel E agora eu tenho aqui uma situação bem particular Que é a seguinte Com base aqui nesses dados, certo? Da planilha dados, desta pasta de trabalho Eu preciso fazer alguns resumos, certo? Algumas somas aí, estratificadas E quais são as visões que eu pretendo ter? Veja só Eu só tenho aqui, falando de tempo Um campo com data completa E eu quero ter visões por dia da semana Nesse caso aqui abreviados Com três caracteres Assim como também por mês, certo? Com três caracteres Por ano, ok? Ano completo aí com quatro caracteres E também por mês e ano Só que, qual que é a minha particularidade? Veja só A princípio, eu posso pensar e fazer um soma-si Ou soma-seis, certo? Para poder resolver meu problema Sendo que as visões que eu quero ter Não estão diretamente definidas como campos Da minha base de dados Que aqui é a minha tab vendas, ok? Eu formatei aqui esses dados como tabela Nomeei como tab vendas Mas aqui eu não tenho um campo Que diga para mim qual que é o ano 2016, 17, 18 ou 19 Também não tenho aqui um campo Que discrimine para mim Qual que é o dia da semana De domingo a sábado E muito menos também o campo Que discrimine para mim Qual que é o mês Aqui abreviado com três caracteres E aí, como é que a gente pode Fazer essa soma aqui? Bem, se eu tivesse aqui Vamos lá Um campo Que dissesse para mim O dia da semana O mês E também o ano Ficaria fácil Eu poderia fazer soma-si Certo? Para esses casos aqui iniciais Para o final Soma-sis Se bem que soma-sis serve para tudo Ou então também uma tabela dinâmica Que pudesse resumir para mim isso Seria muito prático Muito simples Fazer dessa forma Porém Os dados não permitem que eu faça isso A ideia aqui É mostrar como que a gente pode Ter uma solução Abrindo mão de fazer uma tabela dinâmica Ok? Ou então De também Colocar aqui Algumas colunas auxiliares Para que eu tenha diretamente Os dados Abertos por dia da semana Mês e ano E conseguir se resolver por fórmulas Então Como que seria essa nossa solução? Bem Se eu tivesse esses campos aqui Seria fácil Como eu mostrei Agora Porém Eu vou fazer Aqui de forma que a gente não precise Desses campos auxiliares E consiga Igualmente uma solução Ok? Com base Apenas em fórmulas Vamos lá Primeiro passo aqui Primeiro exemplo Primeira definição Como que a gente pode fazer O somatório de vendas Por dia da semana Veja só A ideia aqui Se eu pudesse criar Coluna auxiliar Seria o seguinte Seria obter De cada data Aqui Com a função texto Esse dia Ok? Eu poderia por exemplo Aqui ó Colocar O campo por dia da semana E aí ficaria fácil Eu poderia por exemplo Eu poderia por exemplo Vim aqui Fazer um soma-si Ok? Que verifica Aqui dentro Desta base Vou pegar aqui B3 Que é o meu exemplo Certo? O meu critério E vou somar Aquilo que está aqui No campo de valor Ok? Então Isso aqui seria Minha solução Mais breve Mais simples Mas como é que eu faço Se eu não tenho A oportunidade De utilizar aqui Esse campo Suponhamos que eu não posso Mexer na base Enfim Algum limitador Aí Alguma restrição Que não me permite fazer isso Como que eu posso ter Essa solução? Bem A gente pode aqui Recorrer A uma solução Material Que vai utilizar A função somar produto E eu vou Fazer Aqui A tratativa Que eu coloquei aqui Uma fórmula Para cada registro Eu vou fazer isso Direto na fórmula Né? A fórmula aí Única para cada Dia da semana Então como seria isso? Vamos lá Vamos por partes Eu vou fazer aqui A construção central Depois Eu vou encerrar Aplicando a função Somar produto Eu vou verificar então Né? Com a função texto aqui Eu vou converter Na verdade Melhor dizendo Cada data aqui Ok? Para O formato de dia Abreviado Vou dar enter aqui Esse resultado aqui É um erro Momentâneo Porque Trata-se de É uma Fórmula matricial Eu não estou pegando aqui Na minha fórmula Na função texto Em seu primeiro argumento Apenas uma data lá Estou pegando o campo inteiro Né? Que está aqui sendo representado Pelos cochetes O campo de data Mas se eu apertei F9 Aqui nessa fórmula Eu vejo que Para cada uma das datas lá E eu até Menciono aqui Que minha base de dados Tem Exatamente mil linhas Então para cada linha Que existe lá Eu tenho aqui um resultado Sendo provido Por apenas uma fórmula E mostrando aqui Para a gente O dia da semana De cada data Veja que A primeira data Que consta lá É uma quinta-feira E a última É um sábado Ok? Vou dar um ESC aqui Só para a gente verificar Primeira data aqui Dia 7 De junho Né? 2018 Eu venho aqui verificar Ele mostra que é uma quinta-feira Vou para a última data Certo? Ele mostra para mim aqui Que é Um sábado Então Minha fórmula aqui Por enquanto Ele verifica Né? De fato Converte aí Cada data para dia Então eu vou agora mandar Fazer aqui uma verificação Eu vou mandar verificar Se cada dia Que ele encontrou lá Ao converter cada data É igual Ao meu parâmetro aqui Se eu apertar F9 Para verificar agora Essa comparação Que eu fiz Com o sinal de igual Resulta em Resultados falsos Ok? Quando a minha data lá Não corresponde A um domingo O resulta em verdadeiro Quando essa data De fato Trata-se de um domingo Então Esse trecho de fórmula aqui É talvez O mais importante Onde eu verifico Cada data convertida Para dia da semana Ok? Que é esse trecho aqui Se cada data destas Vai ser O dia em questão aqui Que é o meu critério De comparação Nesse caso aqui Um domingo Quando for Eu vou ter um verdadeiro E quando não for Eu vou ter um falso O que é importante Frisar aqui Bem Toda data Quando ela corresponde Né? Em seu dia Da semana abreviado Ao dia De escolha aqui Como critério Ela retorna o verdadeiro E esse verdadeiro É justamente O resultado da comparação Que vai me fazer Colocar O valor aqui Para fazer parte Da minha soma Então toda data Dessas aqui Suponhamos que Essas Duas datas aqui Elas são Datas que equivalem A domingo Então eu vou saber Que pelo fato De isso resultar Em verdadeiro Eu vou ter aqui Os valores Certo? Em amarelo Valores que ficaram Reservados Para serem somados Na minha função Somar produto Lá No final da minha construção Então todas as datas Que porventura Não resultarem Verdadeiro Obviamente Falso Não vão entrar Na minha soma Ok? Então esse aqui É o principal Entendimento Que me faz perceber Como que a minha Fórmula vai funcionar Então eu vou aqui Isolar isso Com parênteses Certo? E aí qual que é A continuação disso? Eu vou verificar Eu vou usar então Os verdadeiros e falsos Né? Verdadeiro tem comportamento De 1 aqui Né? E o falso De 0 Vou então usar isso Para multiplicar O meu campo De valor Né? Na minha base De dados aí Se eu aqui Apertei F9 agora Para verificar O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma série De valores numéricos Que correspondem A multiplicação Da data lá Né? Que vai estar em 1 Quando o dia For correspondente aqui Vezes o valor Veja que Para essa primeira Verificação aqui E eu coloquei o domingo Como exemplo Né? Aqui na linha 3 Eu tive aqui Como primeiro resultado 805,33 E todo o restante aqui É Significa na verdade Datas Né? Que não são domingo E por isso aparece aqui Um zero Porque mesmo que eu tenha Valores lá De vendas Isso Retorna zero Quando a data Não corresponde A um domingo Então para mim aqui O primeiro valor Foi 805,33 Eu vou aqui Apertar um ESC Ok? É Vou apenas Reformular aqui A minha construção Vou deixar como estava Ok? Vou apertar enter E aí Vamos verificar o seguinte Aquele valor Só voltando aqui Primeiro valor O valor que foi encontrado 805,33 Será que de fato Ele corresponde a uma realidade? Eu vou aqui Filtrar A minha tabela Certo? Vou aqui Verificar O que é domingo E eu vejo aqui Primeiro valor 805,33 Qual que foi o último? Por curiosidade 477,68 Se eu venho aqui Vou verificar Meus valores E venho Olha aqui O último Eu tenho justamente 477,68 E todo o restante Depois disso Foi zero Evidenciando que trata-se de dias Que não são domingos Ok? Então feito isso aqui Eu posso recortar Certo? Esse meu trecho aqui De fórmula Vou abrir então aqui A função Somar produto Certo? Vou jogar aqui A minha fórmula E fechar a função Somar produto E eu tenho aqui O resultado Vou aqui replicar A minha fórmula Selecionei O primeiro exemplo Aqui que está preenchido Até o final Que deve ser Preenchido com fórmulas Vou dar o CTRL D E eu tenho aqui A soma 54922.46 Só para verificar Aqui Eu vou então Colocar a função Subtotal Para a gente ver Se a soma bate Parâmetro 9 Eu quero soma Quero soma Disso aqui Ok? Trago para cá Colocar como é Então a soma bate Por dia da semana Como é que fica? Vamos ver aqui Por exemplo A terça-feira 65803.12 Venho aqui Filtro A terça-feira Bateu aqui O valor Então essa aqui Foi a primeira tratativa Para o dia da semana Ok? Para fazer o mês Aqui É muito parecido Mas muito parecido mesmo A diferença é que Em vez de eu tratar E converter Com a máscara DDD Com esse formato Eu vou converter Para MMM Porque M vai Significar mês Então eu vou aqui Aproveitar essa fórmula Vou copiar Vou colar aqui Certo? E aqui eu mudo Para o formato de mês Ok? Vou então Reaplicar minha fórmula E eu vejo aqui Que a soma Bateu corretamente Aquele meu total Vamos fazer então Aqui A conferência Eu vou então Colocar aqui Um filtro Certo? Eu posso muito bem Vim aqui E marcar Apenas o mês De cada ano Mas para ser um pouco Mais rápido E também ilustrar Um pouco melhor Vou usar aqui então A função Texto E vou converter Para mês Vamos pegar aqui Por exemplo O mês de agosto E ver qual foi a soma Agosto 55 24172 Agosto aqui O valor também Acabou batendo Então Até então Está tudo ok Vamos lá Como é que eu faço Para ter o resultado Para ano Aqui agora Eu coloquei aqui Duas situações Para a gente ter Esse resultado Um Sendo provido Pela função texto E outro Pela função ano Ok? Com a função texto Que é o que a gente Utilizou até então Para dia da semana E mês A gente consegue Também ter o resultado Porém Tem uma casquinha de banana Que pode fazer a gente Acabar se enrolando aqui Vamos ver como é que Isso funciona Eu vou então Copiar aqui Minha fórmula Aproveitar que ela está aqui Em C3 Certo? Copiei Colei para cá Certo? Como eu quero ano Então eu vou fazer a minha Formatação para ano Coloquei aqui Quatro caracteres E meu resultado Deu zero Copiei para tudo Também deu zero Por que isso aconteceu? Aqui na verdade Tem uma casquinha de banana Que é quanto a formatos Ok? Se a gente olhar Veja só Eu vou pegar aqui Esse trecho Que verifica Que converte Cada registro Lá Para ano Ok? E vamos ver O que é que ele resulta Apertei F9 Veja que ele resulta aqui Os valores Né? E a princípio Não tem erro Porém Aspas aqui São qualificadores de texto A função texto Obviamente Retorna para a gente Valores Que vem armazenados Como texto Então imagina Por exemplo Que um valor qualquer Ele foi retornado Por essa função Quando eu comparo Com 2016 Esse valor pode até Ter os caracteres Dois zero Com meia Sendo que pelo fato De isso aqui Estar como texto A comparação Resulta em falso Não vai ser igual Ao 2016 Que está aqui fora Que está aqui Formatado Como geral E aí tem o comportamento De número Ok? Para a gente ver um pouco melhor Vamos lá Imagina por exemplo A função texto Que tem retornado aqui 2016 Ok? Ele vai ter aqui O comportamento de texto Eu vou aqui Apertei F2 No meu valor E confirmar Certo? Fica até aqui Com essa marquinha Indicando uma possível Uma possível Inconformidade Se eu comparo Isso aqui Com aquele meu ano Inicial 2016 Eu vejo Que deu falso Então É justamente isso A função texto Quando ela traz Para mim Um valor De retorno Ela traz isso Como um texto Com certeza Até porque É uma função de texto Então Eu preciso fazer aqui Um ajuste Simples Esse ajuste Ele pode ser feito A princípio De duas maneiras Eu posso Pegar isso aqui E converter em texto Ou então Pegar aqui O resultado Que a função texto Dá para mim Que é como um texto Formato de texto E converter em número Para que fique igual Ao meu critério Aqui fora Então Eu tenho que ajustar O item A Ao item B Ou o item B Ao item A Apenas isso Ok? Alguma coisa aqui Tem que se adequar Alguma coisa aqui Algum componente destes Vai ter que dar o braço A torcer Primeira possibilidade Seria Colocar isso aqui De fora Como texto Então A princípio Eu poderia colocar Apóstrofo aqui fora Antes Melhor dizendo De cada valor Veja que ele já se comporta Como texto E eu tenho aqui O seu devido resultado Ou então Formatar isso aqui Como texto Ok? E aí confirmar com F2 Em cada célula Isso aqui E isso aqui também Ok? Então seria uma solução Porém Suponhamos Que eu não quero Ter aqui Esse ajuste Eu quero preservar O modo como Esses dados aqui Estão fora Estão certo Esses critérios Como que eu faria? Bem Nesse caso Eu preciso apenas Então Pegar aqui O meu dado Que é aprovido Pela função texto E converter em número Para isso Eu tenho muitas possibilidades A princípio A gente pensa logo Em usar a função valor Ou então Também fazer aqui Uma operação matemática Com esse texto E que vai resultar Em número Se eu quiser usar A função valor Eu faria da seguinte forma Colocarei aqui antes A função valor Certo? E fecharei aqui E com isso Eu tenho O meu resultado Ou então Pode ser mais simples Eu posso aqui Isolar A minha função texto Ok? E ao final Multiplicar o resultado Dela por 1 Tenho aqui A mesma coisa Eu posso fazer aqui Muitas operações matemáticas De modo que eu não tenha Interferência Nem mude o valor Que ela vai me dar Eu posso multiplicar por 1 Poderia também Dividir por 1 Sem nenhum problema Eu poderia somar 0 Ou subtrair 0 Em resumo Alguma operação matemática Que tenha Um elemento neutro Que não modifique O valor Que a gente Pretende ter Ok? Essa aqui seria A solução Com a função texto Para trazer para a gente O ano Porém tem uma solução Mais simples Que é utilizar A própria Função ano Então como que seria Se eu fizesse A mesma solução Que eu tive aqui Para ano Usando a função texto Como que seria Se eu fizesse Usando a função ano Seria muito mais simples E não requer Que a gente faça Qualquer ajuste Nos dados Ok? Eu vou então Iniciar aqui Fazendo A extração Dos anos Ok? Desse campo aqui Da base de dados Ok? E veja que interessante Se eu Pressiono F9 Para verificar Os resultados parciais Eu tenho sempre aqui Os anos E o mais importante Eles estão como número Eu não tenho aqui Qualificador de texto Que são as aspas Que a gente tinha lá Na função texto Ok? Então vou fazer aqui O comparativo disso Né? Com o ano Que eu tenho aqui Ok? Vou isolar isso aqui E aí agora Eu vou multiplicar Isso Pelo meu campo De valores Da minha base De dados Perceba que Para poder pegar O campo inteiro Eu clico aqui Em qualquer representante Dele Né? Qualquer célula E eu utilizo Ctrl Espaço Para poder retornar Apertei F9 Aqui Ok? E aí eu vejo aqui Momentanhamente Os valores Sendo já Providos Por essa Multiplicação Quando eu tenho Um zero Aqui Significa que Não Corresponde Ao ano Que eu estou Interessado Em trazer Aqui Nesse caso Eu estou Utilizando 2016 Certo? Então Aqui os zeros Significam Qualquer outro ano Que tem Minha base de dados Menos 2016 Quando eu tenho Aqui algum valor Numérico Diferente de zero Indica então Que aquele ano Lá Na minha base de dados Foi 2016 Por isso ele traz Aqui para mim O valor de venda Para a gente ver melhor Vamos lá entender Uma coisa aqui Eu tenho aqui Uma sequência inicial De zeros Dois na verdade E o terceiro elemento Aqui Dessa minha matriz Que foi gerada É aqui o valor 488.04 O que significa isso? Bem Significa aqui Que o terceiro elemento O terceiro registro Lá na minha base de dados É de fato O primeiro Em que o ano É de 2016 E esse valor aqui Corresponde A venda Daquele terceiro registro Certo? Eu vou dar Ctrl Z aqui Confirmar com Enter Essa fórmula E vamos ver isso aqui Na prática Olha só aqui O terceiro elemento E o valor bate aqui 488.04 Ok? Então É o primeiro Que ele achou Com venda Que corresponde A uma venda Do ano de 2016 Que consta aqui Ok? Então Feito isso aqui Eu tenho aqui Uma série de valores Numa matriz E aí eu vou Dar um Ctrl X Abrir a função Somar produto Colar aquilo que eu tenho Fechar a função Somar produto E replicar aqui Para baixo Eu vou ter a somatória Correta Se eu quiser aqui Conferir os anos Eu posso fazer isso De forma muito fácil Muito simples Eu vou então aqui Só acrescentar aqui Um campo Para trazer O ano Ok? Dessa Desses registros Eu vou filtrar aqui Por exemplo O ano 2017 A somatória 128 08386 Acaba que bate aqui Com o valor Então deu O valor esperado Nesta fórmula Para finalizar Agora Eu quero ter Duas visões Simultaneamente Eu quero ter A visão De ano E também De mês Então Eu vou fazer aqui Basicamente Uma junção Daquilo que eu mostrei Inicialmente Eu vou ter Então a verificação De cada mês E também De cada ano E obviamente Quando isso Simultaneamente Acontecer Eu vou então Multiplicar Pelo valor Da venda Então Como que seria isso? Vamos lá Eu vou começar aqui Verificando O mês Ok? Vou então Pedir que ele Converta tudo isso aqui Certo? Para mês Ok? E eu quero Comparar Se isso É o mês Que eu tenho aqui Ok? E já isolo Isso aqui Com parênteses Para que eu Multiplique Pela segunda Verificação Que é Verificar Se o ano Que consta lá Vai ser igual Ao ano De interesse Aqui Na tabela Resume Então Vou abrir a função Ano Vou até aproveitar Aqui o trecho Coluna Tabela de vendas O campo De data Ok? Verifique Então se o ano Bate Com aquilo Que eu tenho Aqui Ok? E ao final Quero multiplicar Pelo campo De valor Então Até para isso Eu posso ter aqui Um ganho Copie a fórmula A tabela é a mesma Ok? Aqui então Eu posso Limpar tudo E eu tenho aqui Os campos disponíveis Eu vou querer O campo de valor Certo? Para a gente Poder fechar a fórmula Aqui E prosseguir Para replicar Essa fórmula Para as outras células Eu vou então Rever as referências Aqui eu vou ter Referência mista Conservando aqui Sempre a coluna B Ok? Aqui eu vou ter Então Também a referência mista Conservando sempre A linha 2 Porque na linha 2 É a linha que Ocorre em todos os anos Certo? Isso aqui Eu vou então Dar um ctrl x Para facilitar Na minha vida Vou abrir aqui A função somar produto Colar aquilo que eu recortei Vou dar um enter E agora eu posso Replicar minha fórmula E eu tenho aqui A somatória Corretamente Acaba que Ela bateu Aí com o resultado Que eu esperava Ok? Essa aqui foi mais uma abordagem Esse terceiro vídeo A gente viu como que pode Fazer somas Por mês Dia Ou ano Quando a gente Está impossibilitado De mexer Na nossa base de dados E quando Os campos De dia Mês e ano Não vem Explícitos Na nossa Base de dados E pedem Que a gente faça Algum ajuste Teve aí também Essa verificação Essa colocação Em relação A função texto Quando ela retorna O ano para a gente Acaba que retorna o texto Mesmo sendo Caracteres de número E o ajuste Foi feito Tanto Convertendo a nossa base De dados aqui Em texto Quanto O nosso retorno Da função texto Como número E é isso Situações práticas Do dia a dia Que a gente consegue Ter aí recursos Sempre lançando Uma mão de funções Compondo aí fórmulas Algumas vezes Não tão simples Mas que conseguem Ter um nível de eficácia Muito grande E trazer para a gente O resultado De interesse Tá legal? Na descrição do vídeo Tem aí o link De um arquivo zip Com a pasta de trabalho Resolvida E também com ela em branco Para treino E a gente vai com certeza Trazer a parte 4 E eventualmente Partes posteriores Desta série aí Como você faria Essa soma Ok? Até mais